Quando cansei de esperar você Vi minha estrela maior renascer Vi minha vida mais colorida Cheia de canto e de mais prazer Mas quando? Quando cansei de esperar você Vi minha estrela maior renascer Vi minha vida mais colorida Cheia de canto e de mais prazer Vi quando o mar se abriu Deixando passar todo o meu sentimento Até na chuva e no vento E a luz da poesia Minha alegria voltou Brilhando o alvorecer Quando deixei de amar Esperar por você Minha alegria voltou Brilhando o alvorecer Quando deixei de amar E esperar por você Mas quando? Quando cansei de esperar você Vi minha estrela maior renascer Vi minha vida mais colorida Cheia de canto e de mais prazer 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 Deixando passar todo o meu sentimento Só até na chuva e no vento E a luz da poesia Minha alegria voltou Brilhando o malvorecer Quando deixei de amar E esperar por você Minha alegria voltou Brilhando o malvorecer Quando deixei de amar E esperar por você Brilhando o malvorecer Brilhando o malvorecer Brilhando o malvorecer Só quem provou O gosto amado de uma infratidão Só quem bebeu o céu da solidão É que pode saber o que hoje eu sei Só quem ouviu A voz do meu pra gente violando Solando a falsa da desilusão É que pode entender o que eu passei No abismo de rosas me percebi bem Pensei Depois no chão de estrelas me enrolei, rolei Mas então foi cruel, rolei o céu Dos lábios me deixei Hoje aquela falsa É sonho de balsa Só quem provou Só quem provou O gosto amado de uma infratidão Só quem bebeu o céu da solidão É que pode saber o que hoje eu sei Só quem ouviu A voz do meu pra gente violando Solando a falsa da desilusão É que pode entender o que eu passei No abismo de rosas me percebi bem Pensei Depois no chão de estrelas me enrolei, rolei, rolei Mas então foi cruel, rolei o céu Dos lábios me deixei Hoje aquela falsa É sonho de balsa Eu morro e me enrolo dancei Na carícia de um beijo Que ficou no desejo Eu morro e me enrolo dancei Na carícia de um beijo Que ficou no desejo Eu morro e me enrolo dancei Eu morro e me enrolo dancei Eu morro e me enrolo dancei Ô sombrinha, esse pagode vai pra todos os malandros Aposentados, nativa também Quero ouvir meu compadre Namorou a Leonor Se amigou com a Judite Com a Joana se casou E depois pediu desquite Um grande paquerador Foi o bamba do elite Um profissional do amor Bom malandro acredite Mas depois se apaixonou Por alguém que não lhe quis concretizar O sonho de viver feliz Desculpa Quis abdicar Em hora ruim Vive a lamentar A vida é assim Tinha tudo o que Um homem quer Mas apareceu a tal mulher Que ninguém mais leva a fé Que o Zé foi um bom privado Pois hoje é só Zé Mané O Dom Juan Namorou a Leonor Se amigou com a Judite Com a Joana se casou E depois pediu desquite Um grande paquerador Foi o bamba do elite Um profissional do amor Um profissional do amor O malandro acredite Mas depois se apaixonou Por alguém que não lhe quis concretizar O sonho de viver feliz Quis abdicar em hora ruim Vive a lamentar, a vida é assim Tinha tudo que um homem quer Mas apareceu a tal mulher E ninguém mais leva a fé Que o Zé foi um bom vivã Pois hoje é só Zé Mané, o Dom Juan E ninguém mais leva a fé Que o Zé foi um bom vivã Pois hoje é só Zé Mané, o Dom Juan Lalaia, láia, láia, láia Lalaia, láia, láia, láia Lalaia, láia, 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 láia Lalaia, láia, láia, láia Que beleza, hein, meu cumpadre Tá malandreado, não tá meu pai Tá gostoso demais O samba tem nova morada Fala cacique de rama O samba hoje tem nova morada Que faz esse povo cantar um pouco mais feliz Não devemos esquecer Capela, Oswaldo Cruz e Matriz E o soldoso Estácio de Ismael E vamos sempre respeitar Mangueira e Filho Isabel Portela, Império Salgueiro e Padre Miguel Tá certo que existem muitos bambas Tá pesada, Mas o samba hoje tem nova morada Tá certo que existem muitos bambas Tá pesada, Mas o samba hoje tem nova morada Lá quem é de samba entra na roda Quem não é da roda quer sambar E debaixo da tamarineira Musa, velha amiga e companheira São Sebastião nos abençoa E o pagode, gente boa Vai até o dia clarear Lá a quarta-feira é mais feliz É por isso que se diz É lá que o samba foi morar Morar Lá a quarta-feira é mais feliz É por isso que se diz É lá que o samba foi morar O samba, o samba Hoje tem nova morada Que faz esse povo cantar um pouco mais feliz Não devemos esquecer Cabela, Oswaldo, Cruz e Matriz E o saudoso Estácio e Ismael E vamos sempre respeitar Mangueira e Filho Isabel Portela, Império, Salgueiro e Padre Miguel Tá certo que existem muitos bambas Tá pesada, Mas o samba hoje tem nova morada Lá quem é de samba entra na roda Quem não é da roda quer samba E debaixo da marineira Musa, velha amiga e companheira São Sebastião nos abençoa E o pagode, gente boa Vai até o dia clarear Lá a quarta-feira é mais feliz É por isso que se diz É lá que o samba foi morar Morar Lá a quarta-feira é mais feliz É por isso que se diz É lá que o samba foi morar Morar Lá a quarta-feira é mais feliz É por isso que se diz É lá que o samba foi morar Lá lalaia Lá lalaia Lá lalaia Lá lalaia Lalaia É que meu compadre Tô sabendo Com Parei, dessa vez eu parei de fumar, parei de beber e de misturar O preto e o branco, parei com os tamancos e com os solavancos de um carnaval no cacique de ramos Parei, e parei no momento exato, eu parei de fato, não vou mais voltar Parei de cantar, parei de compor, parei irredutivelmente de falar de amor Pra finalizar, parei de sorrir, parei de dizer a verdade e só vou mentir Por isso eu parei, parei, dessa vez eu parei de fumar, parei de beber e de misturar O preto e o branco, parei com os tamancos e com os solavancos de um carnaval no cacique de ramos Parei, e parei no momento exato, eu parei de fato, não vou mais voltar Parei, parei de cantar, parei de compor, parei irredutivelmente de falar de amor Pra finalizar, parei de sorrir, parei de dizer a verdade e só vou mentir Lá, 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 Meu nome é trabalho, mas eu tô pegado Afim de um cascalho, vou pra todo lado Tem cinco pirralhos, chorando um bocado Vê se quebra o galho, doutor, tô desempregado Me arranja um trabalho, doutor, tô desempregado Meu nome é trabalho, mas eu tô pegado Afim de um cascalho, vou pra todo lado Tem cinco pirralhos, chorando um bocado Vê se quebra o galho, doutor, tô desempregado Me arranja um trabalho, doutor, tô desempregado Já fui pedreiro, carpinteiro, motoneiro e até motorista Já fui copeiro, fui caseiro, jornaleiro e até jornalista Meti os peitos, fiz tudo direito, sou advogado Vê se quebra o galho, doutor, tô desempregado Me arranja um trabalho, doutor, tô desempregado Mecanó, datiló, estenógrafo, eu sou Eu sou maquinista, copista, analista de computador Fui profeta, atleta, poeta e até professor formado Vê se quebra o galho, doutor, tô desempregado Me arranja um trabalho, doutor, tô desempregado Toco viola e sei jogar bola também Levei sacola, vendi mariola no trem Carreguei padriola, preguei minha sola, não tenho vintei furado Vê se quebra o galho, doutor, tô desempregado Me arranja um trabalho, doutor, tô desempregado Meu nome qual é? Meu nome é trabalho, mas eu tô pegado Afim de um cascário, vou pra todo lado Tem cinco ferraros, chorando um bocado Vê se quebra o galho, doutor, tô desempregado Me arranja um trabalho, doutor, tô desempregado Já fui burocrata, fui tecnocrata, vendi ouro e prata, doidado Vê se quebra o galho, doutor, tô desempregado Me arranja um trabalho, doutor, tô desempregado Como psicólogo e polondiólogo, eu fui logo elogiado Vê se quebra o galho, doutor, tô desempregado Me arranja um trabalho, doutor, tô desempregado Eu não sou de roubar, eu não sou malajar E nem sou de chegar atrasado Vê se quebra o galho, doutor, tô desempregado Me arranja um trabalho, doutor, tô desempregado Eu não quero ser doutor, nem ser embaixador E nem governador do estado Vê se quebra o galho zé da dalé Resolveu ser bacana Pema pé chegou bem rapidinho Em Copacabana Camisa xadrez em seu corpo há um mês Calça pescando e mal reventada Seu pisa estava sem gás de calçola furada Certo dia o Zé da Malé Resolveu ser bacana Pema pé chegou bem rapidinho Em Copacabana Camisa xadrez em seu corpo há um mês Calça pescando e mal reventada Seu pisa estava sem gás de calçola furada Resolveu paquera uma grafina encostada no muro Quem sequer lhe passou pela cuca que estava duro E saída meio tossimada Se enxergue de seta e tal E de quebra levou um direto no meio do frontal E saída meio tossimada Se enxergue de seta e tal E de quebra levou um direto no meio do frontal Caiu e pôs tirado no meio da lona Quem nasce para dividir na vida nunca soma Aqui vai o velho conselho Para o Zé da Malé O jeito é se conformar com o que na vida é Aqui vai o velho conselho Para o Zé da Malé O jeito é se conformar com o que na vida é Certo dia o Zé da Malé Resolveu ser bacana Bem-ma-pé chegou bem rapidinho E com a cabana Camisa, xadrez e seu corpo a um mês Calça pescando e mal heredada Seu pisa estava sem graça e da sola furada Certo dia o Zé da Malé Resolveu ser bacana Bem-ma-pé chegou bem rapidinho E com a cabana Camisa, xadrez e seu corpo a um mês Calça pescando e mal heredada Seu pisa estava sem graça e da sola furada Resolveu Desolveu o paqueiro, a vaga firme, gostada do muro Esse que ele passou pela boca que estava duro E saída veio o Tussimamba Se enxerga e te senta e tal E de quebra levou um direto no meio do frontal E saída veio o Tussimamba Se enxerga e te senta e tal E de quebra levou um direto no meio do frontal O país ficou estirado no meio da lona Quem nasce para dividir na vida nunca soma Aqui vai o velho gozeiro Para o Zé da Malé O jeito é se conformar com que na vida é Aqui vai o velho gozeiro Para o Zé da Malé O jeito é se conformar com que na vida é Lá 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 L Quem mandou, quem te mandou falar assim, quem te mandou falar pra mim, não vou te perdoar Quem mandou, quem mandou, quem mandou, quem mandou Quem te mandou falar assim, quem te mandou falar pra mim, não vou te perdoar Tu me falaste que eu sou um traço, que eu sou um desastre Só me desejaste, pois não encontraste com outro rapaz que te fizesse bem Tu me disseste que sou uma veste, que sou capajeste, do tipo que não vale a roupa que veste Mas nega celeste não disseste quem mandou, quem mandou Quem te mandou falar assim, quem te mandou falar pra mim, não vou te perdoar Quem mandou, quem mandou, quem mandou Quem te mandou falar assim, quem te mandou falar pra mim, não vou te perdoar Você não desiste, com o dedo em riste A gripe existe, ninguém me assiste Mas não fico triste Você quer despiste, te conheço bem Eu não sou traste, nunca fui desastre Não sou cafajeste, muito menos peste Passei nesse teste, mas nega celeste não disseste Quem mandou, quem mandou Quem te mandou falar assim? Quem te mandou falar pra mim? Não vou te perdoar Quem mandou, quem mandou, quem mandou, quem mandou Quem te mandou falar assim? Quem te mandou falar pra mim? Não vou te perdoar Tu me falaste, eu sou um traste Que sou um desastre, só me desejaste Pois não encontraste, um outro rapaz Que te fizesse bem prazer Tu me disseste, que sou uma besta Que sou cafajeste Do tipo que não vale a roupa que veste Mas nega celeste não disseste Quem mandou, quem mandou Quem te mandou falar assim? Quem te mandou falar pra mim? Não vou te perdoar Quem mandou, quem mandou, quem mandou Quem te mandou falar assim? Quem te mandou falar pra mim? Não vou te perdoar Mas quem mandou, quem mandou Quem te mandou falar assim? Quem te mandou falar pra mim? Não vou te perdoar Mas quem mandou, quem mandou, quem te mandou falar assim, quem te mandou falar pra mim, não vou te perdoar Quem mandou, quem mandou, quem mandou, quem mandou, quem te mandou falar assim, quem te mandou falar pra mim, não vou te perdoar Mas quem mandou, quem mandou, quem mandou, quem te mandou falar assim, quem te mandou falar pra mim, não vou te perdoar Quem mandou, quem mandou, quem mandou, quem mandou? Quem te mandou falar assim? Quem te mandou falar pra mim? Não vou te perdoar Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Mário Sérgio, vamos subir o morro? Vamos sim, Armini, vamos fazer um pagode lá com a rapaziada, vamos Quantos morros já subi e desci? Sem ver, o que falam por aí Me faz tremer Essa gente vive assim Sem reclamar Lá ninguém é tão ruim Lá também se sabe amar Quantos morros já subi e desci? Sem ver, o que falam por aí Me faz tremer Essa gente vive assim Sem reclamar Lá ninguém é tão ruim Lá também se sabe amar Todo mundo é irmão Todo mundo é companheiro Lá no morro da formiga Do boreu e do salgueiro Lá tem samba Lá tem samba, pé no chão Coesia verdadeira Lá no morro da serrinha Lá no morro de mangueira Quantos morros já subi? Eu também Quantos morros já subi e desci? Sem ver, o que falam por aí Me faz tremer Essa gente vive assim Sem reclamar Lá ninguém é tão ruim Lá também se sabe amar Eu já vi muita alegria Muita gente a sorrir No morro do juramento Pavãozinho e Tuiuti Eu já vi felicidade Muita gente ser feliz Onde? No alto do Andaraí E no morro da matriz Quantos morros já subi? É mesmo, pai Quantos morros já subi e desci sem ver O que falam por aí Me faz tremer Essa gente vive assim Sem reclamar Lá ninguém é tão ruim Lá também se sabe amar Essa gente vive em paz Essa gente faz o bem Seja no pau da bandeira Seja na vila, vem quem? Esse povo que a cidade Chama de fora da lei Vive com dignidade Sem levar vida de rei Subi! Um morro que a sociedade Não quer enxergar como eu enxerguei Vive com dignidade Sem levar vida de rei Chacrinha, Turano, Rocinha E outros lugares que eu não cantei Vive com dignidade Sem levar vida de rei Vai, Arrugir! Um morro onde eu pude encontrar amizade Que lá na cidade jamais encontrei Vive com dignidade Sem levar vida de rei Vive com dignidade Sem levar vida de rei Vive com dignidade Sem levar vida de rei Ai, moleque, deixa eu dar um corte nesse baralho aí Alô, Bira Presidente, matrícula 000 Que você veio depois de nós Muito depois É o que restou da raspa do cacho E quem chegou depois da vida tem mais Tem mais o que? Que respeitar número baixo E quem chegou depois da vida tem mais Tem mais o que? Que respeitar número baixo Número baixo É quem teve a coragem de ser pioneiro Que teve o destino de chegar primeiro E comer o pão que o diabo amassou Pra depois então Que a boca do mundo espalhou sua fama Se banha na fonte e se deita na cama Olhando tranquilo tudo que cantou Fala, Ney! Número baixo É todo velha guarda Todo ex-combatente Todo fundador Todo linha de frente Que riscou seu nome com força no chão E aí você Que ainda nem bem se livrou dos coelhos Vem cantar de galo no nosso terreiro Cuidado, olha aí, vê se presta atenção A humildade A humildade não existe em você Não é uma virtude sua Fica na tua, malandro Sua vaidade me impede de ver A verdade nu e crua Olha o salto alto Que você veio depois de nós Muito depois E é o que restou da raspa do laxo Que não pode no intima E quem chegou depois da vida tem mais Tem mais o que? Que respeitar o número baixo E quem chegou depois da vida tem mais Tem mais o que? Que respeitar o número baixo Número baixo é quem teve a coragem de ser pioneiro Que teve o destino de chegar primeiro E comer o pão que o diabo amassou Vai depois então Que a boca do mundo espalhou sua fama Se banhar na fonte Se liga na cama Olhando tranquilo tudo o que plantou Número baixo é todo velha guarda Todo excombatente Todo fundador Todo linha de frente Que riscou seu nome com força no chão E aí você Que ainda nem bem se livrou dos coelhos Vem cantar de galo no nosso perreiro Cuidado, olha aí, vem se presta atenção Tá contigo, Ney Cuidado, mané, vem se presta atenção Aí, Ney, meu chapinha, me conta como é que é esse negócio do número baixo Número baixo é quem plantou o trigo pra rapaziada comer o pão, morô? Cuidado, mané, vem se presta atenção Ele é quem toca pra comemorar Ele é quem faz a tristeza sorrir Viaja a terra, céus e além mar E também anda à toa por aí É tão seguro pra se eternizar Acorda, bamba, vive por um fim Meus amigos, eu falo do samba A voz que encanta o cantar No país Ele é sempre motivo, é causa, é efeito, é quadro, é giz Ele é a caçamba e a corda Transborda saber, pois é réu e juiz E aquele que pensa mal dele Por falar que ele é apenas raiz É mentira, conversa fiada Mulher mal amada, palpite, infeliz Ele é doutor que não precisa, não Ele é quem faz o galo despertar E vem de bruxo, e também a granel Delírio que faz rosa delirar E tem cabeça e tira o chapéu Ele é um bando igual jamais se viu Meus amigos, eu falo do samba A voz que encanta a voz do Brasil Ele é sempre motivo, é causa, é efeito, é quadro, é giz Ele é a caçamba e a corda Transborda saber, pois é réu e juiz E aquele que pensa mal dele Por falar que ele é apenas raiz É mentira, conversa fiada Mulher mal amada, palpite, infeliz Ele é doutor que não precisa, não é? Ele é quem faz o galo despertar E vem de bruxo, e também a granel Delírio que faz rosa delirar E tem cabeça e tira o chapéu Ele é um bando igual jamais se viu Meus amigos, eu falo do samba A voz que encanta a voz do Brasil Vem de bruxoน Vale, 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 vale... Aia, 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 aia Aia, aia, aia Tudo acabado entre nós, é melhor assim Não há mais prazer nos lençóis, pra que insistir Na vida um pega e outro ganha, a regra do jogo é chorar e sorrir O que era doce acabou se chegamos ao fim Quando acaba a paixão, lá no fundo do peito dói Um solução em nossa voz, por ter que desatar os nós Mesmo juntos estamos sós, somos sombras da solidão Vivemos apenas das sobras de uma emoção Só te peço um favor, ex amor, não se zangue comigo Pois quem fala verdade, ex amor, não merece castigo Você fica com a casa, eu arrumo as malas, arranjo outro abrigo Ao invés de brincar de marido e mulher, seremos amigos Tudo acabado entre nós, é melhor assim Não há mais prazer nos lençóis, pra que insistir Na vida um perde, outro ganha, a regra do jogo é chorar e sorrir O que era doce acabou se chegamos ao fim Quando acaba a paixão, lá no fundo do peito dói Um solução em nossa voz, por ter que desatar os nós Mesmo juntos estamos sós, somos sombras da solidão Vivemos apenas das sobras de uma emoção Só te peço um favor, ex amor, não se zangue comigo Pois quem fala verdade, ex amor, não merece castigo Você fica com a casa, eu arrumo as malas, arranjo outro abrigo Ao invés de brincar de marido e mulher, seremos amigos Quando acaba a paixão, lá no fundo do peito dói Um solução em nossa voz, por ter que desatar os nós Mesmo juntos estamos sós, somos sombras da solidão Vivemos apenas das sobras de uma emoção Só te peço um favor, ex amor, não se zangue comigo Pois quem fala verdade, ex amor, não merece castigo Você fica com a casa, eu arrumo as malas, arranjo outro abrigo Ao invés de brincar de marido e mulher, seremos amigos Quando acaba a paixão, lá no fundo do peito dói Um solução em nossa voz, por ter que desatar os nós Mesmo juntos estamos sós, somos sombras da solidão Vivemos apenas das sobras de uma emoção